E aí gamers, beleza? Aqui é o Léo de Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa vez gamers Nós vamos fazer um vídeo hoje de unboxing aqui no canal Já estamos aqui com um produto e eu espero que vocês gostem desse vídeo Porque é um vídeo muito bacana de um produto de Super Nintendo para computador O que será que é? Vamos deixando já o seu like, vamos comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal Para você ter todos os vídeos aqui no canal e não se esqueça, ativa o sininho e bora lá pro vídeo Então pessoal, estamos aqui com o produto, tá? Ele vem nessa embalagem assim, preta, tá? Vamos lá, vamos pegar o produto aqui pra vocês e mostrar pra vocês o que é que nós temos aqui Nós temos aqui um controle USB, olha ali, NNES, olha que bacana, SNES, joystick O que que ele é? Ele é um controle, tá? De Super Nintendo, basicamente isso Só que ele tem entrada USB e é para computador Qual foi o intuito e o objetivo de eu comprar isso? O fato é que eu precisava de um controle desse jeito pra poder produzir os vídeos melhor pra vocês, tá? Jogando um jogo de Super Nintendo com o controle de Super Nintendo para gravar pra vocês é muito mais fácil e o desempenho vai ser muito maior Então pra mim eu achei bem mais bacana comprar isso aqui Então quero compartilhar com vocês, a caixinha é bem bonitinha, é, tá? Não sei se vocês deram uma olhada, tem um QR Code atrás também Então agora a gente vai abrir Abrir com cuidado a caixinha, né? Abrindo a caixa, daí a gente puxa aqui, ó Nós temos o controle aqui saindo pra vocês, ó A caixa, ela tem muitas explicações... Minha língua A caixa tem muitas explicações aqui, então, ó Leve o seu jogo para o próximo nível, obter o controle com o Super Aqui, ó Bem bacaninha mesmo, tá? Bem mesmo, bem legal, ó Bem interessante, tá? E eu acho que é bom, tá? Se não for bacana o controle, se não tiver um bom desempenho, vocês vão ver nos futuros vídeos E eu faço um vídeo também falando, se vocês quiserem, tá? Ele vem nesse plástico Daí a gente... Pode tirar o plástico aqui Vamos ver como é que ele é Ele é... Bacana Ó Tem aqui escrito aqui, a marca Ele é um pouco diferente do outro que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês No caso, esse que eu tenho, ele é pro próprio Super Nintendo Tem a entrada aqui, ó, é de Super Nintendo, tá? Então ele é um pouco diferente, pode dar... Vem aqui, ó E esse é o que eu comprei agora, ó Esse aqui tá com a cor um pouco mais escura E esse aqui é a cor um pouco mais clara, ó Atrás também é a mesma coisa os dois, ó Não muda muita coisa, não muda praticamente nada Ó Temos aqui a parte mais importante, que é a entrada USB Que é super importante pra colocar no computador Pra gente poder fazer os nossos gameplays aí Nossos futuros let's plays e vídeos pra vocês aí Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ele provavelmente vai ter um bom desempenho Porque eu precisava disso e jogar com isso aqui é outro nível Eu tava um tempo já esperando Ele tava quase desistindo já Mas chegou ainda bem Eu espero que vocês... Um dia comprem também se vocês gostam de jogar jogos de Super Nintendo E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram, foi bem curtinho Mas eu queria só deixar atualizado pra vocês e mostrar Esse controle bacana pra Super Nintendo Deixe seu like, comente, inscreva-se no canal E principalmente ative os sininhos do canal Que tá pra vir muitos vídeos aí Diferentes e uns vídeos mais polêmicos aí Que eu vou trazer pra vocês E eu espero que vocês gostem Então bora lá Muito obrigado, valeu e... Tchau!